E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui na paz. A correria do semestre, as aulas começaram. É, baby. Mas você fica pensando, quando começa a correria, pô, limpeza no cruz. O cara é morador do cruz, será que ele tem tempo pra ficar limpando? Entrar no revezamento da limpeza dos amiguinhos do apartamento? Hum, ou será que ele é um filhinho de papai ou de mamãe? Normalmente é filhinho de mamãe. É, baby, porque a mãe normalmente pode ensinar certo ou ensinar errado. Se ela fizer tudo a limpeza, vocês acham que o filhinho vai querer fazer? Não, o homem não vai aprender a fazer nunca, galera. É, baby. Já as mulheres, a mãe já vai lá, já coloca, já ensina, já manda fazer e boa. Não tem vez não. Agora o filhinho de mamãe, daí é difícil. E quando vai parar lá no cruz, será que ele vai se dar bem? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. A pessoa vai lá, suja o banheiro, faz aquela sujeira e não lava nunca, não entra no revezamento, sabe? Deixa aquela porqueira pra outro limpar. Olha só. É claro que tem sempre aquela pessoa que recebeu uma educação de limpeza e vai lá, limpa certinho e não reclama, não abre um pio. E acha que faz errado, faz sujo, faz de forma errada, assim, de qualquer jeito. Não, galera. Eu conheço gente lá que manda ver na limpeza. Limpa melhor do que minha mãe. É, baby. Tá, beleza. E daí fica aquele climão, né? Se a pessoa não limpa, daí já entra o fight. Já tem gente que já leva por trás e... Ah, não vai limpar? Então você vai levar uns socos na cara. É. Vai levar uns chutes na cabeça. É, baby. Galera, não chega a ser fight, fight aqui, no braço. Não, parte difícil que não entra. Mas é aquela discussão, aquele climão, aquele ambiente chato que fica. Ah, esse cara nunca limpa. E daí, vira assunto da casa. E daí fica aquele climão, chato, grima pesado, de se viver e conviver. Pô, galera, então, se você é assim no Crospe, dá um jeito de limpar aí. É claro que tem mulheres também no meio dessa lista, galera. Mas a grande massa são os homens. Então, por favor, se você curtiu, deixa o seu gostei. Quer ouvir mais sobre esse assunto? Tem dúvidas? Comentário aqui. Manda ver e assina o canal, galera. Dá uma forzinha aí. Beijos, galera. Até mais.